Pena leve prega a batida do martelo Martelo de carpinteiro Pena leve sela Martelo de homem simples só pega Pancada do martelo que o juiz prega Pena escreve a batida do martelo Pancada do martelo prega pesada a pena Batida do martelo prega peça Pancada do martelo causa pena Homem sem cabeça, cabeça é de prego A pena sem sela e sela sem pena A pena e o martelo, martelo e a pena A pena é do juiz, o carpinteiro é do martelo Bandido não tem pena, martelo de dor Sentença amordaçada, a pena sem valor A pena que faz versos, martelo coração A dor que vale a pena Martelo de paixão, martelo de carpinteiro e pena Martelo de juiz, dita a pena Marginal martela a pena e diz Eu hoje, eu quebro a pena com o martelo do juiz Todo mundo quer viver feliz Engazam em Jerusalém E eu aqui na minha casa, nessa terra de ninguém também Vendo as fotos das crianças mortas nos jornais O Oriente Médio não tem paz Mas tem menos ou tem mais nessa parte aqui do mapa Nossas crianças mortas já não saem nem na capa Só saem nos jornais de vez em quando Se o crime for bem bárbaro, com câmera filmando Feito João Roberto de três anos No carro dos seus pais, metralhado por policiais Que confundiram uma criança e sua família com bandidos Depois foram julgados e absolvidos O juiz não teve pena nem responsabilidade Tá faltando pena e tá sobrando impunidade Impunidade é a mãe da covardia No país verde e amarelo Tem inocente na cela e tem bandido no castelo Bandido não tem pena, martelo de dor Sentença amordaçada, pena sem valor A pena que faz versos, martelo coração A dor que vale a pena Martelo de paixão, martelo de carpinteiro e pena Martelo de juiz dita a pena Marginal martela a pena e diz Eu ouço Eu quebro a pena com o martelo do juiz Arrastado pelo carro João Hélio Da janela Isabela E quantos mais? Anônimos Nas roças, nas favelas Crianças estupradas Famílias destroçadas Chacinas, extermínios e ninguém faz nada Ninguém perdeu o sono Por saber que o seu milhão Deixou grávidas sem leito e nate mortos pelo chão Esgoto a céu aberto Crack, pó, fuziu pistola Prostitutas de dez anos Estudantes sem escola Se mata um inocente Se a doméstica é espancada Se a presa adolescente vai parar na cela errada Violentada pelos outros presos Todo mundo sabe tudo Mas ninguém sabe de nada Tá faltando pena Tá faltando pena Quando o bandido queima Quando a polícia invade Lá na periferia Ou no centro da cidade Lá na cidade grande Ou na cidade pequena Tá me dando pena Das crianças que morreram E tá me dando pena Das crianças que nasceram Que futuro elas vão ter Nesse tipo de sistema Onde pra ganhar dinheiro Tudo vale a pena Tudo vale a pena Tudo vale a pena Porque a alma é tão pequena E tudo vale a pena Porque a alma é tão pequena Música 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 Música